E a gente tem um outro tema aqui que poderia também ser uma piada, mas não é piada, é sério. E a gente, como flamenguista, nem gostaria que a notícia pudesse ser dada. Mas que dirá os corintianos. Esses aí ficarão ainda mais insatisfeitos com a notícia. Mas como a gente destaca aqui notícias do futebol, o esporte das multidões do povo brasileiro, vamos destacar aqui o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFFHS na sigla em inglês, divulgou hoje a lista dos melhores clubes do mundo de 2021, com o Palmeiras no topo da lista. O clube brasileiro conquistou duas vezes a Copa Libertadores em 81, a edição de 2020 e a edição do próprio ano de 2021. No ranking, o Palmeiras supera o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, campeão também da Copa do Brasil, e o Manchester City, que ficou em terceiro lugar e Atlético em segundo. O ranking leva em consideração todas as competições disputadas entre 1º e 31 de janeiro do ano passado. E, logicamente, a presença do Palmeiras no topo da lista tem a ver justamente com a conquista dos dois campeonatos sul-americanos, das duas Copas Libertadores da América. Provavelmente, a competição mais difícil do futebol, entre clubes do futebol mundial. E eu diria que, por essas conquistas, obviamente que o Palmeiras merece estar aí no topo da lista. E essa, pelo menos, não é falsa. Não é campeão de torneio de purrinha em 1950, e não sei o quê, que foi considerado título mundial o campeonato de Butão, que o Palmeiras disputou, e também virou campeonato brasileiro, que só começou a acontecer, diga-se de passagem, só existe campeonato brasileiro no Brasil desde 1971, quando se juntou pela primeira vez os clubes de todas as regiões do país. Chegou a ter 32 clubes nesse campeonato. O partido da ditadura tinha um lema. Onde a arena vai mal, mais um clube no nacional. Mas era a partir desse aí. Está aí, olha só, tem um torcedor ilustre aí, o nosso amigo Gabriel da produção, que é satisfeito pela inclusão do Palmeiras na pauta de hoje e com esse tema aí, destaque no cenário internacional. Bom, mas vamos em frente, vamos deixar de lado essas notícias que não são tão agradáveis, como eu disse, a flamenguistas e corintianos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.